Eu já estou feliz que a Michele já está emocionada, eu nem comecei. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, obrigado Deus por mais um domingo na sua presença. Como é bom o Senhor estar na sua casa, com o seu povo, ouvindo a sua palavra. O nosso desejo, Deus, é que o Senhor queime o nosso coração, que o Senhor visite a nossa mente. E que tudo que for falado, Deus, não permaneça apenas na teoria, mas seja algo, Deus, que motive o nosso andar, o nosso agir, a nossa vida dentro e fora da igreja, Pai. Derrama, Deus, a Tua graça sobre nós, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia a todos. Hoje é a nossa última aula desse semestre da classe Deus e a tecnologia. E eu gostaria de começar perguntando aqui para os queridos irmãos, vou começar até envolvendo os cônjuges, né? Levanta a mão o cônjuge que sabe de cabeça o telefone do marido ou da esposa. Quem sabe de cabeça? Coisa boa, né? Mas quem sabe de cabeça o telefone do pai ou da mãe? Diminuiu. Agora, do chefe. Ninguém. Ninguém sabe, ninguém liga para o chefe. Olha só. A gente tem uma dificuldade muito grande, e a tecnologia tem nos feito um pouco mais burros, né? Uma vez que, se a gente tem uma memória externa, e a tecnologia, o celular é essa memória externa, a gente acaba perdendo esse exercício da repetição. E a gente deixa de gravar. Por que a gente tem o telefone gravado do cônjuge? Porque a gente liga demais, ou porque ele vai brigar, se a gente não souber, né? Mas, normalmente, é porque a gente liga muito, a gente repete. Quando a gente tem essa repetição, a gente acaba gravando. Isso é naturalmente. A repetição, ela é importante. E, quando a gente fala de aula, a questão da repetição, ela tem uma extrema relevância também. Meu pai está aqui hoje, ele é professor de matemática, e ele, com certeza, sabe que, ao longo de um período, ele dá aquele estudo, aquele conteúdo, mas chega um momento que ele precisa revisar para aquilo martelar na cabeça do aluno. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o método de repetição, ele é algo aplicado, desde o princípio, pelo mestre dos mestres, né? Existe um livro do Stuart Oliot, que ele chama Ministrando como Mestre, e ele ensina a forma que Jesus ensina. E é uma bênção. E ele fala que a repetição é uma das formas que Jesus utiliza para mostrar que aquele conteúdo é importante, é relevante, e ele tem que ser fixado nas nossas cabeças. Por exemplo, quando Jesus, ali no Sermão do Monte, no capítulo 5, versos 11, várias vezes ele diz, né? E Jesus passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Jesus, ele quer enfatizar porque ele está repetindo, porque é importante. E ele quer dar ênfase. Então, diante disso que eu estou falando, por que eu estou falando sobre repetição? Porque nós ouvimos e tivemos 17 aulas antes dessa. E eu até tinha pensado em trazer um assunto novo. Mas diante de tudo que foi falado, e pela importância da repetição, e quando eu pergunto para vocês, quem sabe o telefone do chefe, e quase ninguém levantou a mão, e eu posso perguntar para vocês, qual foi o tema da aula número 6? Qual foi o tema da aula número 12? O que vocês aprenderam na primeira aula do Carlitos? A nossa memória é fraca. E é por isso que a gente precisa repetir. Porque por meio da repetição, a gente aprende mais. A gente é cabeça dura. Então, hoje eu vou fazer um poporri de aulas aqui. Eu vou trazer rapidamente. A ideia não é ser maçante, porque as aulas já foram apresentadas, e o conteúdo, de forma detalhada, está apresentado na internet. Então, eu vou passar de forma rápida, para que tudo que foi falado aqui hoje, ele fixe na nossa cabeça, para que a gente trate isso de forma clara. Mas eu vou usar uma outra estratégia do nosso mestre Jesus, que é tentar abordar esses temas, ou melhor, considerando a controvérsia. Então, diante de tudo que eu vou falar aqui, é algo também que Jesus Cristo aborda muito na sua forma... Controversa não, desculpa. No contraste, né? Mostrando o contraste do lado ruim, mas o lado bom. Se isso acontece, temos que fazer isso. Então, já foi falado pelos nossos irmãos nas aulas, e eu vou tentar trazer essa visão. E no final, eu vou abrir para a gente fazer algumas perguntas, para dar a possibilidade aqui dos irmãos também interagirem. Então, eu vou ligar o acelerador aqui agora, passando por essas aulas, que já foram passadas para fixar o conteúdo na cabeça. Daí, vocês vão guardando, caso tenha alguma dúvida ao longo do que eu for falando. E no final, a gente vai discutir para ver como é que isso influenciou a nossa vida. Pelo menos a minha foi impactada, eu já mudei muita coisa que eu fazia antes, durante as aulas, aprendendo com os meus irmãos aqui, professores. Então, vamos lá. Vamos ligar o turbo aqui. Primeira aula. O nosso presbítero Carlitos falou sobre a tecnologia não é neutra. Carlitos deu três aulas de introdução. Não é que introdução longa, mas foi importante. Então, vamos lá. Passando aqui, o que Carlitos abordou nessa aula? Eu destaquei aqui três grupos. Vou passar bem rapidamente. Vocês estão vendo, vão ver que é resumo. E eu vou sempre trazer essa mesma estrutura. Falando qual foi o título da aula, qual foi o objetivo e destacando pontos-chave. Então, qual foi o objetivo da aula? A tecnologia não é neutra. Mostrar que a tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto o mal. Então, algumas pessoas no começo ficaram meio apreensivas, porque parecia que o Carlitos estava satanizando a tecnologia e depois começou a equilibrar. E a gente pôde ver ali que o objetivo de trazer essa visão é mostrar que o Satanás é o deus desse século. Que a gente tem que estar atento. Que o inimigo age nesse tempo. E ele agindo nesse tempo, a gente tem que tomar cuidado. Então, é importante que a gente esteja atento, que foi o que ele tentou trazer nessas primeiras aulas, mostrando que esse mundo que a gente vive é muito hostil. E ele sendo hostil, já que a gente vai falar, no começo iria falar de tecnologia, a gente teria que estar preparado onde a tecnologia está sendo inserida. No mundo caído. E foi isso que ele trouxe no primeiro momento. E daí ele trouxe também o verso 16, do capítulo 10 de Mateus, que fala, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Então, ali ele trouxe essa visão mostrando que Deus está colocando ovelhas no meio de lobos. O mundo é hostil, tem pessoas, tem eleitos de Deus, mas tem os ímpios também. E a gente vai estar nesse contexto, a gente vai estar misturado. E daí ele olhando para esse texto, ele fez ali a comparação, dizendo que nós devemos ser prudentes como a serpente. Nós devemos estar atentos, nós devemos ser espertos. Mas nós devemos ser simples como a pomba. A gente não deve perder a pureza da santidade, a gente não deve ter um coração amargurado, mas sim buscarmos a santidade, fazendo esse equilíbrio entre a serpente e a pomba. E outro ponto que ele destacou, que nós devemos nos... Não devemos nos conformar com esse século, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o mundo é caído, se a gente está no meio de lobos, e aí? Nós vamos ser influenciados ou vamos influenciar? Nós vamos ser transformados ou vamos transformar? Então, essa primeira aula buscou nos preparar para tudo aquilo que viria depois. E essa foi a primeira visão. Na aula 2, o Carlitos trouxe o tema tecnologia bíblica. Se de um lado ele está dizendo que o mundo é caído, e a tecnologia será influenciada por conta disso, por outro, ele está dizendo que existe uma influência muito maior, que é por meio da palavra de Deus. E daí ele destaca no primeiro momento que Deus é o autor da tecnologia. Aqui, trazendo o texto de Gênesis 3, 21, ele falando, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, o Carlitos, ali na aula, ele apontou para essa questão onde Deus, depois da queda do homem, Deus usa a tecnologia para constituir, para confeccionar aquelas primeiras vestimentas. Então, essa foi a primeira visão. E ele traz, então, a moldura para a gente. Então, diante disso, onde Deus é o autor da tecnologia, a gente sabe que Deus, ele criando todo o universo, não faz sentido nenhum a gente achar que aquilo que o homem deriva do que Deus fez é obra do homem. Tudo vem de Deus. Então, ele trouxe a moldura da nossa cosmovisão, mostrando que os pilares da cosmovisão, criação, queda, redenção e consumação, eles permeiam toda a nossa vida e influenciam diretamente também a questão da tecnologia. Então, no primeiro ponto, ele tratando sobre a questão da criação, ele dizendo que a criação aponta para a nossa vocação, para aquilo que Deus nos constituiu, para aquilo que Deus nos criou. E aí, quando a gente pensa em vocação e já associando com a tecnologia, ele trouxe a referência aqui de um verso, dos versos 20 e 22 do capítulo 4 de Gênesis, onde ele aponta para agropecuária, música e metalurgia. Então, ali ele fala, Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta, música. Metalurgia Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro, irmão de Tubalcaim, foi Namá. Então, aqui ele aponta que, na criação, Deus dando uma vocação ao homem, e ele é que faz esse gancho com a tecnologia, mostrando que, por meio dessa vocação, o homem começa a desenvolver essas habilidades. Mas daí a gente vê, então, a questão da queda. Porque a queda, se na criação, Deus dá uma vocação ao homem, na queda, essa vocação é deturpada, ela é corrompida. Então, o homem perde um pouco o foco, ou perde bem o foco dessa vocação. E daí eu passo a ler Gênesis 11, 4, que diz, Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e torne célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, aqui a gente já vê a questão da vocação, do uso da tecnologia sendo usada de forma errada na constituição, ou na construção da torre de Babel. A gente vê a queda impactando o homem. Mas daí a gente vê a redenção. Então, se o homem tinha uma vocação, se a vocação foi corrompida, Deus manda Cristo para transformar, para corrigir isso. Então, a gente vê Cristo restaurando essa vocação do homem. Gênesis 3, 7 a 10. Então, Carlitos enfatizou isso aqui, fazendo um paralelo bem interessante, mostrando que a tecnologia ou o esforço do homem, ele não pode redimí-lo. Porque nesse exemplo aqui, o homem, depois que pecou, ele se vestiu de algumas folhas, de alguma folhagem. Mas ainda quando Deus o questionou, cadê você? Ele diz, eu estou escondido porque eu estou nu. Visualmente, ele não estava nu, mas a gente percebe, olhando na ótica espiritual, que ele realmente se via nu, porque ele não conseguiu apagar o pecado que ele cometeu. E somente por meio da obra de Cristo isso é possível. E daí a gente vê na sequência Deus confeccionando aquela roupa, sendo necessário matar um animal, já apontando para Cristo, dizendo, é ele. É por meio dele. Você não tem como se redimir. É por meio do meu filho. Mas daí a gente, então, passa para a consumação. A consumação sendo a plenitude da vocação, onde nós seremos verdadeiros e perfeitos adoradores. E a gente vê, então, Apocalipse 21 a 23, que diz o seguinte, as doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro, como vidro transparente nela, não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Carlitos até fez aqui uma, trouxe um comentário de jovens que perguntaram para ele, Carlitos, tem tecnologia no céu? E o Carlitos falou, tem. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê que tem, porque se Deus é o autor, e desde o princípio tem, desde o jardim, no fim também tem. Então, na consumação, a gente vai poder desfrutar de tudo isso. E a gente vê que essa moldura, ela cabe muito bem, mostrando que a tecnologia é bíblica. Aula 3. Tecnolatria. Então, se a gente pôde ver a questão das bases da tecnologia fundamentadas na Bíblia, a gente vê aqui já a tecnolatria apontando para a questão do objetivo, que é alertar sobre o risco da tecnologia se tornar o seu ídolo. Então, a gente vendo que a tecnologia é algo excelente, é bom sim para o nosso uso, e realmente ela tem agilizado a nossa vida, tem facilitado algumas coisas, e até nos permitido alguns entretenimentos, a gente vê que a tecnologia é boa, mas a gente tem que ter cuidado para que ela não se torne o nosso ídolo. E daí o Carlitos fez três comparações aqui. Ele comparou a tecnologia com o vampiro, Drácula, com o monge e com a mula. Então, quando ele falou do Drácula, qual que era o objetivo? Tome cuidado com a tecnologia. Assim como o Drácula, ele é elegante, educado, sedutor, mas o objetivo dele é sugar seu sangue. Assim como a tecnologia, ela pode vir como um site bonitinho, como um aplicativo legalzinho, uma rede social bacaninha, e no fundo ela está querendo nos dominar, tem que tomar cuidado, porque ela é muito utilizada para o mal também. Mas aí ele trata, então, desse exemplo do monge. Então, o monge sendo aquele que se isola, se fecha, que está no seu canto, aquele que diz, eu não quero tecnologia, eu não vou me envolver com a tecnologia, eu não vou me corromper da tecnologia. Então, a gente vê os extremos. De um lado, um que quer te sugar, e o outro que não quer nem se envolver. Mas ele traz, então, a visão da mula, que é onde a gente precisa trazer o foco. A mula tendo realmente esse papel de carregar, de ser um burro de carga, um animal de carga. E daí, a gente vai olhar para a tecnologia para que ela seja a nossa mula, ou nós vamos deixar que ela nos faça de sua mula? Então, a gente tem que tomar muita atenção, porque quando a gente se vê conectado num celular, numa rede social, onde você, a princípio, entrou para ver algo importante e relevante, e no meio do caminho você recebeu uma mensagem publicitária, um vídeo interessante, e você está meia hora navegando, sem perceber, e até se pergunta, o que eu ia fazer mesmo? Significa que ela já te fez de mula. Você agora passou a ser a mula e não ela. E a gente tem que tomar cuidado, porque isso acontece demais. Então, com isso, a gente traz aqui o que ele buscou, trazendo essa visão e apontar para a tecnolatria, dizendo que nessa idolatria que a gente avança, a gente tem que tomar muito cuidado, e ele destacou ali em três elementos, quando a gente acaba fazendo algo, um ídolo na nossa vida. A gente isola, eleva e orbita. Então, o que ele quis dizer com isso? Então, ele disse que quando o homem identifica algo que ele quer trazer para si como um ídolo, ele destaca do todo. Ele fala, vem cá, isso é meu, ele isola. Mas aí ele eleva aquilo, ele coloca aquilo acima de Deus, ou no lugar de Deus. E ele orbita, porque a vida dele passa a fazer sentido em prol daquilo. Ele deu até um exemplo da questão da saúde. Então, imagina, a saúde é importante demais para mim. Então, vem cá, saúde. Vou cuidar para você. Agora, você é meu Deus. Eu morro de medo de morrer. E agora, tudo orbita em volta de mim. Ele deu até um exemplo. Você está sem o plano de saúde. Você fica desesperado. Não saiu a vacina. Você acha que vai morrer. Então, é tudo drástico demais, porque você fez daquilo o seu ídolo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que a tecnologia nos tome desse ponto, de modo que a gente avance para esse contexto da tecnolatria. Daí, a gente passa para o segundo grupo de aulas. Uma sequência de quatro aulas dadas pelo nosso irmão Tiago. A primeira aula que ele deu com o tema Viciados em Distração. Qual o objetivo dessa aula? O que o Tiago buscou ali tratar? Ele buscou nos ensinar a manter o foco no alvo. Então, se a gente tem estado viciados por distração, é porque a gente está perdendo o foco do alvo. Daí, o primeiro ponto que eu chamo a atenção. A questão da cegueira por desatenção. Então, muitas vezes, a gente acaba se apegando, como o exemplo que eu dei aqui agora, vai fazer uma coisa e quando você vê, você chaviou ali o seu uso no celular para algo que você nem percebeu. Então, as redes sociais, as mídias, elas têm feito muito isso. Elas têm usado notificação, elas têm mandado push notification, informações para chamar a nossa atenção. E como ela tem nos estudado, como ela sabe o que a gente gosta, ela vai mandar o que a gente gosta. É assim que o inimigo age também. O inimigo não vai nos atacar naquilo que a gente é forte, ele vai atacar naquilo que a gente é fraco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente acaba ficando cego. Não é que a gente não está enxergando, mas a gente está vendo e quando a gente percebe, a gente já está tão inserido no uso de algo que a gente não queria estar, que você fala, por que eu estou fazendo isso? E, possivelmente, muitos já se viram nessa situação. E daí a gente percebe um ponto que o Tiago comentou, que foi a questão da dopamina como estratégia para as mídias sociais. A dopamina como esse neurotransmissor que ele é usado para instigar o prazer no nosso cérebro, para nos dar algo que a gente fala, eu quero mais, eu quero mais. E quando a gente começa a perder, começa a baixar a dopamina, a gente quer voltar para a tecnologia e usar aquilo. E as grandes empresas de tecnologia, elas sabem disso. Eles estudaram muito isso. Então, eles usam até mesmo a neurovendas para instigar a nossa mente, para falar, está aqui o que você quer, está aqui o que você quer. E mesmo que você não queira, você fala, eu não quero, mas eu vou comprar. Ele mandou um negócio aqui, ele disse que é promoção. Então, a gente acaba sendo instigado e o nosso tempo, mais uma vez, inserido em algo e a gente perdendo o foco de andar com Cristo. porque a gente está focado demais naquilo que a mídia, as redes sociais estão nos dizendo e não aquilo que a gente quer. Então, com isso, queridos, a grande lição dessa aula, dessa aula que foi dada, na Viciados em Distração, é olhar para Cristo. E daí, Tiago apresentou ali Hebreus 12, verso 1 a 3, que diz o seguinte, O alvo é Cristo. Se a gente não entender que a obra de Cristo foi relevante na nossa vida, que a obra de Cristo nos tirou do inferno, se a gente não entende que essa é uma verdade absoluta, a gente vai deixar isso em segundo plano, entendendo que o nosso prazer é maior do que o prazer de estar com Deus. As minhas vontades devem estar mais no centro do que a vontade de Deus. Então, a gente precisa continuar olhando para o alvo. O alvo é Cristo. Esse mundo é passageiro. Esse mundo é caído. Quantos anos nós vamos viver aqui? 80, 100, 120, se muito? E aí, a eternidade leva quanto tempo? É infinito? Você vai trocar 100 anos pelo infinito? Você vai trocar o passageiro pelo eterno? É isso que muitas vezes a gente acaba fazendo. E foi isso que a aula tentou apresentar. Aula número 5. Ignoramos nossa carne, nosso sangue. Qual o objetivo? Resgatar nossa essência através dos relacionamentos saudáveis. Então, primeiro, Tiago ali buscou apresentar que nós somos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Criou Deus, pois, o homem. Gênesis 1, 27. A sua imagem, a imagem de Deus, o criou homem e mulher os criou. Nós fomos criados pelo nosso Deus. A nossa essência é essa. Nós somos compostos de carne, de matéria e do espírito. É assim que nós somos. Foi assim que Deus nos criou. E Deus é bondoso demais que ele colocou em nós os seus atributos, qualidades que ele tem e ele compartilha conosco. E isso é bênção. Só que aí vem o mundo que está tentando nos desconectar de tudo isso. Nos desconectar de Deus, nos desconectar da essência. E daí ele abordou muito bem essa questão da desconexão que ela acontece. E a gente vê que as pessoas hoje estão querendo estar demais no mundo virtual, isolada demais. Agora é metaverso. Eu quero o meu avatarzinho. E as pessoas cada vez mais estão desconectadas de tudo isso. Deixando a essência e com esse deixar a essência, os relacionamentos que até então ocorriam de forma presencial e íntima, esses relacionamentos eles passam a ser superficiais, isolados. Porque agora eles acontecem no mundo virtual e não mais no mundo real. Então, essa aula abordou muito bem essa questão. Mas a gente entendendo que a relação que a gente deve ter, essa que a gente está tendo aqui agora, de um do lado do outro, a gente está se vendo, está se ouvindo, a gente consegue encostar um no outro. Esse é o padrão de Deus. Segundo João 1,12, diz assim, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a vossa alegria seja completa. Então, João está dizendo aqui, olha só, eu tinha um monte de coisa para escrever. Eu estou mandando essa carta porque eu estou longe. Mas é bom eu mandar essa carta, mas é melhor eu estar com vocês. tem muita coisa para eu falar, mas me aguarda aí, que eu estou chegando perto. Queridos, a gente sabe que muitas vezes não é fácil essa relação. Nós pensamos diferente, nós somos diferentes, nós agimos diferente, muitas vezes nós não compactuamos da mesma opinião, mas essa relação ela é abençoadora demais, ela é maravilhosa demais quando a gente entende que Cristo é o centro, que o que a gente faz é em prol dele, que aquilo que a gente deve pensar tem que estar de acordo com aquilo que Cristo nos ensina. Daí os nossos relacionamentos vão fazendo sentido. Ainda que eu não concorde com o meu irmão e a gente se veja e às vezes dá vontade até de brigar, não, meu irmão, vem cá, vamos orar. Esse é o padrão de Deus, é estar perto. E se a gente não entende isso, a gente não tem como nem ir para o céu. Se a gente não sabe se relacionar aqui, aqui é um estágio para a gente saber como se comportar lá. Então, se aqui a gente quer estar desconectado, isso não faz sentido nenhum. E foi isso que a aula buscou tratar. Na aula número 6, tema ódio viral. Qual o objetivo dessa aula? Buscar fazer o bem a todas as pessoas. Então, o primeiro ponto que foi abordado na aula, foi apresentado mais uma vez essa questão de... A gente vê que a tecnologia a todo tempo está nos colocando no centro e tirando Deus do centro. Então, a gente vai estar repetindo em várias aulas e a gente manteve essa ideia. Então, nessa aula enfatizou mais uma vez que a gente está tirando Deus do centro. E dali foi abordado o texto de Romanos 1, 20 e 21 que diz Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Olha, quem conhece a palavra de Deus Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É para nós, é para quem conhece, é para quem vive já essa palavra. Então, acaba que se a gente conhece e sabe quem é o nosso Deus e tudo que ele faz é o melhor para a nossa vida, e se a gente fala não, deixa eu trazer a minha vontade, o meu prazer, a gente está dizendo que não, é o que o texto está dizendo. Eu conheço, mas eu estou desprezando, porque a minha vontade eu estou colocando acima da vontade do próprio Deus. Então, aqui a gente vê que fazendo assim, colocando a nossa vontade, colocando o eu no centro, as minhas emoções, as nossas emoções, elas devem ser acalentadas, elas devem ser acariciadas. E quando alguém afronta as nossas emoções, a gente parte para a guerra. E quando isso acontece nas redes sociais, isso acontece lá. As redes sociais viram grandes ringues quando as nossas emoções são afrontadas. Porque o homem, agora ele quer estar no centro. E ele estando no centro, a sua vontade não pode ser contrariada. Então, essa aula abordou muito bem essa questão das emoções. Que se a minha emoção, ela foi confrontada por alguém, isso dá motivo para alguém sair brigando, seja presencialmente ou seja nas redes sociais, e não é assim que deve ser. Mas daí foi respondido, como vencer então esse ódio viral? Quando eu estou no centro e eu não deixo que ninguém afronte as minhas emoções? Então, como vencer? A resposta está em Romanos 12, 17, 18. Não torneis a ninguém mal por mal e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós tem de paz com todos. Mas aí Mateus 5, 43, 44 ainda enfatiza. Ouvi-se-os que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele está dizendo como é que resolve isso. Sai do centro. Volta, Deus, para o centro que a gente resolve. É assim que a gente resolve. É simples assim. Então, sai. Deixa a cadeira de Deus. Não senta, não. Então, isso foi apresentado ali na aula. A gente colocando Deus no centro, daí a gente consegue deixar esse ódio viral para trás. Na aula 7, o Tiago ainda abordou o tema desejamos aprovação imediata. Ainda vindo nessa mesma linha, trazendo ali o objetivo da aula, mostrar que a nossa aprovação foi conquistada na cruz pelos méritos de Cristo. Então, se a aula diz que nós desejamos a aprovação imediata, será que nós temos méritos para guardar isso? Ou será que a grande aprovação foi dada já por alguém? Então, daí ele fez até um experimento aqui na aula, perguntando quem tinha Instagram, conta no Instagram, quantos usuários, para ter essa noção da grandeza de quantos seguidores a gente tinha. Quantas pessoas aprovavam a nossa vida? Quantas pessoas têm concordado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz? E a gente viu alguns irmãos, tinha um irmãozinho que tinha 1.500, se não me engano, seguidores, um número até bem elevado. E a gente vê que muitas vezes a gente acaba querendo isso. A gente, mais uma vez, quer estar no centro. A gente quer que todo mundo olhe para a gente, a gente quer ser percebido. A gente quer essa aprovação, não é muito aquela frase que muitas pessoas falam, falem bem ou mal, mas falem de mim. Na verdade, as pessoas querem que falem só bem de mim. Não falem mal, não. Falem só bem de mim. É isso que as pessoas estão buscando hoje na internet, nas mídias sociais. E a gente vê que muitas vezes essas pessoas acabam assumindo um papel ao mesmo tempo de ator e espectador. Foi falado na aula. O ator é quando ele faz aquela cena, tira aquela selfie, grava aquele vídeo e publica. Ele virou o ator. Ele é o protagonista. Só que aí ele passa a ser o espectador porque ele senta. Agora, deixa eu ver como é que minha plateia está vendo tudo isso. Quantos likes eu estou recebendo? Estão gostando de mim ou não estão? Estão falando mal. Aí já começa o áudio viral de novo. Então, olha só essa visão do ator e espectador o cuidado que a gente tem que ter. Mas aí vem a resposta. Eu disse que a gente ia tratar essa questão de um lado, a gente mostra que tem um problema, mas vem a solução. Então, como reverter tudo isso? Romanos 5, 10 e 11. Você quer aprovação? aprovação por quê? Pelo pecado cometido? Pela herança do pecado vinda dos nossos pais? Porque você não quer compromisso com Deus, você quer aprovação de quê? Você nasceu de si mesmo, é autoexistente? Aprovação de quê? Então, por que a gente quer aprovação imediata? Sendo que, na verdade, nós temos grande desaprovação de tudo que a gente é sem Cristo. Mas quando a gente traz Cristo para o centro, aí sim, a gente se torna alguém melhor. Mas não pelos nossos méritos, e sim pelo mérito dele. Então, por que a aprovação? A aprovação é dele. E ele já morreu na cruz, você morreu na cruz? Eu não morri. Cristo morreu, a aprovação é dele. Então, para que buscar aprovação imediata? A gente tem que buscar, realmente, a presença de Deus. E crendo que a maior aprovação ele já conquistou na cruz em favor de nós. Aula 8. A gente já entrou, o Tiago matou ali as quatro aulas, a gente começou com a nossa irmã Mari Guerra, primeira aula da Mari tratando sobre economia de atenção e batalha espiritual. E o objetivo da aula foi ensinar a combater os ataques do inimigo por meio da palavra de Deus. Então, a Mari começou abordando ali na aula a questão do tempo, a questão da escolha do nosso investimento de tempo. Mostrando que, em todo o tempo, a gente precisa fazer escolhas. Se nós estamos aqui na igreja, é porque nós decidimos hoje estar aqui na igreja. A gente acaba tomando essa decisão. Se ao longo da nossa semana a gente escolhe trabalhar 12 horas, foi uma escolha nossa ao invés de trabalhar só 8 e dedicar outro período para alguma coisa. Então, a questão do tempo ela é sempre uma escolha. Lógico que a gente pode ser às vezes reprimido por alguma coisa e é uma escolha mais impositiva, mas a questão, mesmo assim, não é uma escolha. A gente tem como dizer não para algumas coisas e sim para outras. E a gente vê que se a questão do tempo é algo extremamente valioso e a nossa atenção, eu escolhi não, eu quero nesse momento dedicar tempo para isso. Então, mais uma vez, as mídias sociais entendendo isso, que o seu tempo é precioso, que a sua atenção é preciosa, eles querem cada vez mais tomar esse nosso tempo. Não porque eles se preocupam conosco, mas ao tomar o nosso tempo eles nos conhecem mais e ao tomar o nosso tempo eles ofertam mais serviços a nós e ao tomar mais o nosso tempo eles conquistam mais patrocinadores porque eles falam aqui, eu tenho aqui uma pessoa que ela gosta do seu produto e ela faz um mês que ela não compra e aí? Manda uma promoção para ela. Então, acaba fazendo isso nessa questão da economia da atenção, nossa atenção ela sendo roubada e mais uma vez a gente perdendo o foco. A Mari até comentou sobre um método que é muito utilizado nessa questão de vendas que é o método AIDA quando você busca o A a atenção da pessoa o I o interesse o D o desejo e o A ação. Então, atenção, interesse, desejo e ação. E ela ali aponta para aquela passagem lá do momento da queda quando a serpente faz aquele diálogo com Eva. Então diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comereis da árvore do jardim respondeu a mulher do fruto da árvore do jardim podemos comer mas o fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais então a serpente disse a mulher é certo que não morrereis olha ali a serpente chamando a atenção dela mas aí vem a parte do interesse quando a gente vê no texto vem da mulher que a árvore a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos ela chamou a atenção ela manteve o interesse mas daí vem o desejo a árvore era desejável para dar entendimento daí vem a ação chamou a atenção interesse desejo e aí diz tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu então é isso que as mídias sociais fazem conosco chamam a nossa atenção por meio de algo que eles sabem que a gente gosta dali eles prendem o nosso interesse naquilo dali a gente começa a demonstrar um desejo em ter algo e a gente parte para a ação que seja permanecer mais tempo utilizando aquele serviço ou comprar algo que ele está nos levando para comprar e a gente vê que tudo isso nos leva a uma grande batalha espiritual eu passo a ler aqui Efésios 6.16 que nos mostra diante dessa grande batalha onde a gente está ao mesmo tempo sendo consumido ou tendo o ataque do inimigo para consumir nosso tempo a gente sabe que a gente precisa dedicar tempo ao nosso Deus um tempo saudável aos relacionamentos com os nossos irmãos e a gente vê que ali em Efésios 6.16 a gente tem sim um caminho e tem como combater isso então diz assim embaraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno então a gente vê que se o inimigo ele lança dardos e esses dardos vêm por meio de pensamentos de coisas que a gente não quer pensar ou por meios de notificações que a gente não quer receber por meios de publicidade que a gente não quer e isso tem roubado o nosso tempo como é que a gente ataca isso? por meio do escudo da fé tem toda a armadura ali que Paulo trata no livro de Efésios ele mostrando que o escudo da fé quando a gente tem a palavra guardada no coração e a gente entende essas verdades que não somos nós no centro e Deus no centro quando não é a nossa vontade é a vontade de Deus a gente entendendo isso a gente fala olha essa mensagem chegou para me tirar do centro esse dardo está vindo do inimigo para me tirar do centro esse pensamento está me mandando comprar algo que eu não preciso está me mandando fazer algo que eu não quero então use a palavra de Deus para combater e falar não eu preciso perseverar nisso não é assim que Deus quer que eu haja então que a gente use esses elementos para isso e foi dessa forma que a aula abordou daí a aula número 9 tema adoração tecnologia e transformação qual o objetivo dessa aula combater a auto idolatria então a Mari iniciou a aula ali falando sobre a questão de narciso tanto que derivou esse contexto do narcisista aquele que se apaixonou por si mesmo só que ele acabou tão apaixonado que ao olhar o seu reflexo na água ele acabou se afogando e morreu ali então hoje quando as pessoas se colocam no centro mais uma vez e querem atender os seus desejos as suas vontades as pessoas acabam adotando um pouco esse perfil narcisista né deixa eu me agradar vem cá deixa eu fazer o que eu quero e quando a gente faz isso quem é o ídolo quem é o Deus da história somos nós ou nosso Deus verdadeiro será que nós estamos adorando ao nosso Senhor ou estamos adorando as nossas vontades daí a gente vê que a auto-idolatria é algo que está muito presente quando a gente assume essa postura mas a gente tem como combatê-la Ezequiel 36 25 diz assim então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias de todos os vossos ídolos vos purificarei a gente fala aqui de regeneração se eu estou me colocando no centro eu não estou entendendo que Cristo morreu por mim se Deus já derramou a graça dele sobre a minha vida o ídolo não sou mais eu o ídolo é Deus é o nosso único Deus a ser adorado que ele esteja no centro e essa auto-idolatria ela deve ficar para trás e a gente vê que quando a gente permanece nessa postura deixando o pecado evidente na nossa vida a gente acaba muitas vezes achando que o mal está na tecnologia mas não o mal na verdade está no pecado a gente sabe que tudo que a gente tem se não houvesse o pecado era bom mas com a entrada do pecado até aquilo que parece bom estar na igreja trabalhar na igreja se a gente faz isso deixando o pecado entrar a gente faz de forma errada até mesmo na pregação quantos pastores que a gente tem visto por aí que tomam o púlpito e tem falado bobagem tem pecado ao invés de transmitir a palavra com fidelidade então qualquer coisa que a gente coloca o pecado ele se torna mal então tomemos muito cuidado a tecnologia a gente já viu ela não é neutra ela 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 tem ela puxa ela pode puxar para os dois lados o lado bom o lado ruim e a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí então passamos para a aula de número 10 conectados mas solitários o objetivo dessa aula foi mostrar que a solidão é um caminho de morte mas o relacionamento saudável é essencial para a comunhão no céu então o que a Mari trouxe aqui para a gente ela trouxe até mesmo alguns números alguns dados algumas estatísticas tanto de fora dos Estados Unidos como o número aqui de dentro mostrando que muitas pessoas lá fora dos Estados Unidos tem procurado até mesmo mudar o seu ambiente de moradia ou de trabalho para cada vez mais elas terem um local exclusivo para que elas tenham um momento sozinhas e é interessante que ao mesmo tempo que essas pessoas buscam esse lugar sozinho porque elas não querem mais estar no meio da multidão porque no meio da multidão as pessoas conhecem como ela é e ela estando sozinha ela demonstra o jeito que ela quer ser então ao mesmo tempo que ela não quer estar na multidão a gente vê aqui uma visão bem paradoxa eu não quero estar na multidão mas eu quero estar isolado conectado com a multidão é esquisito então eu não quero estar presencialmente no meio das pessoas mas eu quero estar isolado no meu mundo mostrando para as pessoas o que eu quero porque quando eu estou presencialmente eles podem me ver como eu não quero aparecer e daí a gente percebe que isso tem acontecido demais quantas pessoas que muitas vezes a gente que sai pode ser na nossa família às vezes até nós mesmos estamos sentados numa roda de pessoas e a gente está fechado ali no nosso mundo olhando para uma tela de celular não interagindo com as pessoas que estão em volta e conectados a quem não está ali então a gente está falando do evento como se estivesse bom estou aqui está legal demais está legal o que? você não está interagindo com ninguém você está mandando foto rindo como na verdade você está triste naquele lugar então a gente percebe esse paradoxo das pessoas quererem ao mesmo tempo estar conectadas mas não quer estar no meio do povo é esquisito demais e daí a gente percebe a Mari falou um pouco disso que a solidão ela traz reflexos até mesmo fisiológicos em nós e eu complementei com mais alguma pesquisa a gente viu que os reflexos para quem vive uma vida de solidão apartado da presença de outras pessoas o aumento da pressão arterial é um dos elementos perturbação do sono falha no funcionamento imunológico risco de aumentar problema cardiovascular e daí a gente vai vindo uma série de fatores fisiológicos só porque a pessoa resolveu viver sozinha e a gente tem visto que coisas piores acontecem quem vive sozinho a pessoa a gente vai falar mais isso mais à frente sobre a questão do medo a questão dessa depressão da busca até mesmo pelo suicídio porque não aguenta mais a pessoa se isolou no mundo dela e depois ela não sente não aguenta ficar sozinha porque não foi assim que Deus criou Deus nos criou para termos relacionamentos uns com os outros daí a gente parte então diante de tudo isso como é que a gente resolve como é que a gente ataca e daí a gente vê a palavra de Deus nos instigando a relacionamento Gênesis 2, 18 disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea desde o princípio Deus ele fala olha homem eu sei que a relação comigo ela é plena mas eu vou colocar aqui uma pessoa para se relacionar no seu nível homem com homem humanidade com humanidade e aí Deus coloca ali a mulher e as nossas relações elas devem ser assim nós precisamos dessa conexão a gente não deve ficar apartado do relacionamento com pessoas o texto ali o capítulo ali no Romanos capítulo 1 o verso 16 ali em diante ele trata Paulo ou melhor eu acho que eu fiz inversão aqui na verdade eu acho que é Romanos 16 Romanos 16 a partir do verso 1 Paulo ele trata muito bem ali a questão do relacionamento ele está enviando uma carta aos seus irmãos e ali ele nomina cada irmão mostrando que aquele irmão é importante ele mostrando como ele foi importante na vida dele então mesmo estando longe ele está falando meu irmão você foi bênção para a minha vida e aí ele fala para os outros cuidem dele ele cuidou de mim então ao mesmo tempo que ele instiga aquele irmão ele instiga o outro ele vai mostrando que essa relação é bênção e ele querendo buscar mais uma vez assim como o João eu quero estar com vocês então a gente precisa aprender com Cristo aprender com Paulo aprender com João com esses homens homens da fé que nos mostram o caminho do relacionamento que a gente não haja que não busque esse isolamento que vai nos matando vai minando a nossa saúde inclusive física e também espiritual daí nós passamos para a aula de número 11 quase eu bebo álcool aqui também aula número 11 confortáveis com pecados secretos o objetivo mostrar que o prazer deixa eu acelerar para dar tempo das perguntas mostrar que o prazer em Deus supera qualquer prazer do mundo então ali a gente vê queridos que a tecnologia ela tem potencializado os pecados então na tecnologia as pessoas tem brigado mais tem tido mais inveja dos outros as pessoas estão estando até mais ociosas passam o dia inteiro ali no aplicativo vendo vídeo de tiktok não sei o que porque ele dá 10 centavos 50 centavos e as pessoas acham que isso virou emprego a questão da pornografia a pessoa agora entra para o banheiro com o celular e vai saber o que acontece ali dentro então a gente vê que a tecnologia potencializou isso de uma forma absurda fazendo com que esses pecados secretos eles apareçam cada vez mais na nossa vida isso é trágico só que a gente precisa entender que nada está escondido de Deus nada nada Hebreus 4.13 diz e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas então se você vai para um lugar escondido e acha que ninguém está vendo ou você não crê em Deus ou você não está nem aí para Deus porque Deus vê tudo Deus sabe de todas as coisas então cuidado cuidado e a gente precisa e a Mari falou sobre isso também a gente tomar cuidado com o pecado que a gente tem cometido porque esse pecado ele não impacta somente a nossa vida mas também o corpo de Cristo existem pecados que da forma que a gente comete ele acaba prejudicando a igreja ainda mais no papel que a gente exerce dentro da igreja se é uma liderança pior ainda você imagina a gente tomar conhecimento de uma queda de um pastor dependendo da situação pode ser que parte da igreja vai embora porque adorava o pastor tinha outro pecado de adoração ele vai embora junto com ele então olha o cuidado do pecado não só na nossa vida mas também no seio da igreja e a gente precisa entender que se a gente está buscando por meio desses pecados secretos prazer o maior prazer ou prazer que supera qualquer prazer é o prazer da presença de Deus então esses prazeres eles são são vento perto da presença de Deus eu não sei quem disse mas é uma frase que eu acho que faz bastante sentido que o homem tem um vazio dentro dele que só Deus preenche rapaz correu tocaram antes tocaram antes me dá mais 20 minutos então vamos lá e daí eu passo bem rapidamente Salmo 119 143 sobre mim vieram tribulações e angústia todavia os teus mandamentos são meu prazer o melhor prazer que a gente tem em Deus e não fora de Deus vamos lá vamos correr aula 12 tecnologia com sabedoria dali a gente viu até fiz a brincadeira aqui sobre a questão tampamos o ouvido aqui do Edmar o Edmar quase saiu com um caixa de banana mas graças a Deus ele saiu com a eternidade então muitas vezes a gente está tomando essas decisões a gente está vendo que existe de um lado um tesouro eterno e a gente está escolhendo perder tempo com a tecnologia então essa troca a gente parece que ficou doido perdeu essa noção do que é bom parece que está trocando ouro por banana então ouro por banana mesmo então a gente tem que tomar cuidado em não fazer essas trocas de coisas que tem menos valor então daí a gente apresentou algumas lições de como é que a gente faz para não perder isso lições que mostram que por meio da sabedoria a gente acaba não tomando decisões erradas trocando coisas coisas de mais valor por coisas de menos valor menos valor então a primeira lição que foi apresentada foi identificar e estimar a sabedoria a gente ter a palavra de Deus a palavra de vida eterna quente na nossa mente para a gente saber aquilo que tem mais valor a segunda lição temer a Deus porque se a gente troca as coisas de Deus por coisas de menos valor a gente não teme a Deus a gente está preferindo temer o mundo temer o homem e a terceira lição o exercício da liberdade em Cristo tantas pessoas acham quem está fora que o fato da gente estar aqui na igreja domingo poderia estar no clube mas você está na igreja de noite você poderia estar no cinema mas você está na igreja nossa você é escravo da igreja na verdade eles que são escravos do pecado e do mundo e nós somos livres em Cristo a gente está desfrutando das bem-aventuranças então é assim que a gente faz é com sabedoria que a gente age olhando para a palavra de Deus então o objetivo dessa aula foi ensinar como usar a tecnologia com sabedoria passamos para a aula então 13 tememos estar perdendo algo nós falamos ali do FOMO o Fear of Missing Out tememos perder alguma coisa ou ficar de fora e a gente viu que a gente acaba querendo estar toda hora usando a tecnologia porque vai que meu amigo sabe de uma coisa que eu não estou sabendo e eu acabo ficando de fora ah eu vou naquele evento porque todo mundo vai mas eu nem queria ir então é muito perigoso isso e o FOMO desencadeia algumas posturas nas pessoas que a gente viu que é trágico para a nossa vida a pessoa fica conectada demais ao telefone não larga dorme com o telefone dirige mexendo no telefone posta tudo o que faz e a gente vê que o FOMO desencadeia isso e as causas do FOMO nós separamos aqui em causas e efeito a causa do FOMO por meio da tecnologia é que as pessoas muitas vezes tem essa necessidade de atualização ele precisa sempre estar informado a outra causa foi a necessidade de aceitação ele precisa estar no centro a necessidade de satisfação o seu ego cheio a busca por propósito para que que existe então essas são as causas e o efeito de tudo isso nessa busca constante para o eu no centro é a pessoa ter medo ansiedade e suicídio mas nós falamos que existe um FOMO legítimo se o FOMO ele trata do medo de perder algo o maior medo que a gente tem que ter é perder a eternidade então a gente falou que ninguém nenhum eleito perde a eternidade mas se a gente tem que ter medo de alguma coisa é ficar fora da presença de Deus e o FOMO legítimo é a gente querer o que é de Deus a gente querer a presença de Deus então olhando para as causas que foram abordadas nós falamos que quando a pessoa tem a necessidade de atualização nós falamos que a maior notícia foi dada porque Cristo morreu e ressuscitou por nós essa é a boa notícia quando nós temos necessidade de aceitação a melhor aceitação foi dada por Deus que sendo pecadores nós somos tornados filhos de Deus se nós temos necessidade de satisfação a maior satisfação tem que ser da presença de Deus quando nós colocamos Deus no centro e se nós temos necessidade de busca por propósito o nosso maior propósito é sermos adoradores e com isso qual que é efeito quando a gente chaveia a nossa mente para as coisas de Deus quando a gente tinha medo não temos mais medo agora a gente tem coragem em Cristo Jesus se a gente tinha ansiedade agora não tem mais porque a gente tem dependência de Deus tudo está na mão dele e se a gente tinha vontade de se matar buscar o suicídio agora a gente quer viver viver para Cristo e ainda que a gente morra aqui mas a vida na eternidade com Cristo é a melhor coisa que há e foi assim que a gente finalizou essa aula daí a aula de número 14 não sejam duros nas redes sociais o objetivo é ensinar o padrão de Deus para a admoestação e correção então vou resumir o resumo tá então nessa aula a gente falou muito forte que as pessoas tem ido para as redes sociais e tem deixado de lado a questão da honra das pessoas tem caluniado tem difamado tem injuriado e isso é pesado demais e a gente tem que ver que o padrão de Deus não é esse a gente viu muito claramente que o padrão de Deus é baseado em Mateus 18, 15, 17 que mostra que se existe alguma contenda entre os nossos irmãos a gente não vai para as redes sociais arrumar briga a gente chama aquele irmão no canto e tenta ganhar ele para Cristo se não consegue chama outra pessoa e tenta com essa pessoa convencê-lo ao arrependimento se não traz para a igreja e ali vai avançando então não é brigando nas redes sociais que a gente resolve as coisas mas usando o padrão de Deus e não o padrão do mundo passamos então para a aula 15 perdemos nosso lugar no tempo o objetivo é ensinar a desfrutar o tempo de Deus que Deus nos dá com sabedoria então Carlitos deu essa aula baseado ali no salmo 118, 24 este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremos alegremos-nos nele ele dividiu essa aula em três partes então a primeira parte ele falou sobre a questão do pastoreio a segunda do confronto e a terceira da aplicação então ali no pastoreio ele mostrando a necessidade da gente olhar para o passado mas como uma mola propulsora para o bem para o presente e para o futuro e não ficar preso agarrado demais ao passado na questão na questão do confronto ele disse que nós temos que ser confrontados porque a gente muitas vezes não está desfrutando o tempo que Deus nos deu e muitas vezes até criticando o fato de termos apenas 24 horas no dia como se o tempo que Deus tem nos dado ele é pouco demais ou Deus calculou errado demais então talvez a gente que está fazendo as nossas escolhas de formas equivocadas e não imputando em Deus a culpa por não estarmos cumprindo a nossa agenda e na questão da aplicação eu achei bastante interessante o texto que ele trouxe aqui do Emílio e ele falando aqui sobre a questão do regozijo da gente se alegrar em Deus da gente saber desfrutar as coisas boas do dia de hoje do tempo de hoje e ele trouxe o texto ali do Emílio que ele disse que nós morremos um pouco a cada dia e nem percebemos às vezes a gente está aqui hoje é a última aula que Deus nos livre disso ou que não aconteça isso com ninguém mas vai que alguém parte hoje para a glória é bênção também mas talvez o irmão poderia ter abraçado o outro e não fez isso ou ele fala aquele irmãozinho que talvez almoçou com um amigo e acabou ficando muito tempo no celular e não desfrutou da presença dele ou ele estava comendo um macarrão e sujou a camiseta e ele correu para trocar porque ele tinha um compromisso ao invés dele derramar mais macarrão porque talvez poderia ser o último dia dele então ele falando que muitas vezes a gente está numa roda de amigos grudados no celular e talvez a gente nunca mais vai ver aquela pessoa e a gente fica preso em coisas que tomam o nosso tempo e acabam tirando o tempo daquele que é mais relevante e daí avançamos então para as nossas duas aulas práticas a aula dada pelo pelo nerd favorito do Carlitos o nosso nerd favorito que o objetivo da aula dada pelo Matheus foi ensinar dicas e alertas no uso da tecnologia e foi bacana que o Matheus por mais que fosse uma aula prática ele iniciou a aula mostrando a importância e a relevância de uma vida devocional que é fundamental até mesmo para preparar aquele que vai usar a tecnologia e eu também sou da área de tecnologia eu sei da importância disso e ele deu algumas lições práticas sobre a questão de desligar notificações esses alertas ficam piscando na nossa cabeça desativar até o visto por último no whatsapp para a gente não ficar ansioso deixa eu saber se as pessoas viram e não me responderam então foi um alerta que ele deu ele falou sobre a questão do metaverso dando um alerta também cuidado com essa questão do metaverso que é trazendo a virtualização do homem levando o homem para esse mundo virtual e um pouco o Tiago falou a gente deixando a nossa essência da carne e do sangue de lado e passando a vivenciar esse mundo digital ele comentou também do Neuralink que é essa questão da virtualização da mente é meio que a tecnologia passar a aprender como nós somos e até mesmo se alguém vier a morrer essa tecnologia aprendeu tanto que seria possível por exemplo o seu cônjuge interagir com aquele robô com aquela inteligência como se fosse você interagindo com aquela pessoa e ele fecha ali em 1 Pedro 5 8 e 9 dizendo dando um alerta sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar resisti-lhe resisti-lhe firmes na fé certo de que sofrimento iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo então ele fazendo um alerta que nós devemos resistir por mais que a gente não deve também mais uma vez acreditar que o metaverso ele só vem para o mal é aquilo que a gente disse quando o pecado é inserido assim ele se torna algo mal então a inteligência artificial que foi a aula dada aqui pelo Ricardo também entender que a inteligência artificial só é usada para o mal não eu trabalho no SERP e a gente tem usado a inteligência artificial para validar pessoas no acesso aos aeroportos por meio da biometria facial trazendo segurança e agilidade no fluxo de embarque de passageiro isso não é para o mal isso é para o bem então a gente tem que entender que sim quando o pecado está inserido na tecnologia isso pode se tornar alguma coisa ruim mas quando não ele se torna algo bom então o Ricardo ele falou das armadilhas da tecnologia a inteligência artificial usada para soltar gatilhos para nos prender cada vez mais ali na tecnologia e ele trouxe um alerta em cima do texto de Êxodo 22 a 6 falando sobre a questão do tempo que o homem estava escravo para a gente não buscar esse tempo não resgatar esse tempo da escravidão nós estamos livres em Cristo e daí um paralelo que eu faço aqui no fechamento da aula do Ricardo é que ele faz a comparação sobre inteligência artificial inteligência sobrenatural qual que é a inteligência que a gente tem que deixar dominar a nossa vida porque se de um lado a inteligência artificial quer consumir o máximo que tem de nós para nos ofertar serviços e para nos manter conectados e distante de Deus a inteligência sobrenatural que é a inteligência do nosso Deus que nos criou como seres que pensam seres semelhantes a ele e para o bem e não para o mal é nisso que a gente tem que entender que essa inteligência artificial ela pode ser usada assim para o mal mas a conexão com Deus Deus no centro ela deve realmente ser o nosso motivador para a gente seguir conectado na internet e daí eu fecho com o texto que de Jeremias 1 5 a 10 que diz antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta das nações vou só pegar esse trechinho se a inteligência artificial ela busca te permanecer conectado para ela te conhecer a gente está olhando para um texto que está dizendo Deus ele te conhece desde o princípio foi ele que te constituiu ele sabe você nem abriu a boca ele sabe que você vai falar então queridos esse é um poporri das aulas eu tentei ser rápido mas eu acho que tocaram o sinal antes da hora vamos seguir só mais um pouquinho eu queria bem rapidamente eu vou até acelerar aqui as quatro perguntas são quatro perguntas bem relevantes que eu trago aqui para os irmãos que eu gostaria de ouvir pelo menos umas três pessoas a primeira pergunta é como você se sente ao saber que a tecnologia por muitas faltou vezes te tira da presença de Deus pergunta dois você mudou algum hábito com os ensinamentos dessa classe? três qual a principal lição que você aprendeu com tudo isso foi falado aqui? qual a maior luta que você ainda encontra com o uso da tecnologia? então eu gostaria de contar alguns irmãos corajosos e que foram impactados por essa aula que nos ajudassem aí com essa colaboração alguém? ou eu posso escolher aqui? o grande benefício do celular é o grande mal dele o grande benefício está tudo em um lugar só o grande benefício está tudo em um lugar só ao mesmo tempo que a gente está resolvendo um problema importante do trabalho está chegando uma mensagem hiperpalatável que a gente falou que tem nada a ver que enche os nossos olhos e tira o nosso foco e aí? tem alguém que mudou durante essas aulas? eu tenho o exemplo mas eu quero ouvi-los tem alguém que já mudou alguma postura antes agia de uma forma e deixou de fazer alguma coisa com as lições que foram aprendidas aqui temos algum exemplo nesse sentido? temos um microfone ali com o Tiagão quem quiser falar? não tenham vergonha irmãos esse compartilhar para a nossa edificação mútua olha lá a nossa irmãzinha lá atrás bom dia a todos graças e paz bom dia então eu fui uma das que tentei aplicar aí dicas para me tirar um pouco também de rede social mas principalmente aplicativo de troca de mensagens o whatsapp é um dos principais eu preciso dele porque eu me comunico com minha chefe no trabalho por meio dele mas desativar o visto por último e notificação e foi assim silenciar grupo para mim foi essencial para me desconectar um pouco do celular nesse sentido porque se você deixar isso te suga tira sua energia você fica até altas da madrugada acompanhando e não para então assim a classe para mim desde o início do semestre foi assim abençoador nesse sentido de me ajudar a perceber que às vezes isso estava tirando o meu tempo com Deus e foi alentador e foi libertador perceber que eu não preciso ficar tanto tempo assim me dedicando a conversas virtuais e me dedicar mais ao senhor a conversar presencialmente com as pessoas enfim instagram também colocar um limitador de tempo para te avisar olha você ficou 10 minutos aqui já está na hora de parar isso também foi importante e aí eu queria muito agradecer ao conselho para que definiu esse tema para a gente estudar aí no primeiro semestre aos professores por isso porque foi de Deus foi providencial pelo menos para mim espero que tenha sido para os demais irmãos amém benção minha irmã isso é bom mais alguém mais uma pessoa para a gente encerrar olha a Michelle aqui na frente eu não sei se todos os pais ficaram com o mesmo receio que eu porque a gente é adulto a gente viveu uma fase sem tecnologia então eu acho que a gente consegue viver uma vida com e sem tecnologia mas os nossos filhos não e aí quando você vê essa questão do metaverso você fica pensando gente será que meu filho vai conseguir viver fora do metaverso será que meu filho vai conseguir botar um timer para o uso do celular será que eu vou conseguir educar ele nesse sentido de que ele não viva só no mundo virtual mas que ele viva também no mundo real então foi uma das coisas que eu fiquei questionando como o Tiago mesmo falou na aula dele a gente tenta como pai se policiar para a gente ser exemplo a gente não ficar tanto no celular tanto nessa vida virtual para que eles vejam também uma coisa diferente então foi uma coisa que me chamou muita atenção assim nas aulas benção benção minha irmã opa Tiagão quer participar pessoal só compartilhar com vocês uma experiência que eu tive que é o seguinte é trazendo que tudo tem os dois lados né como você falou eu tive num congresso trabalhando num congresso onde eles estavam estudando sobre metaverso e lá no metaverso eles eles mostraram uma igreja nos Estados Unidos aberta 24 horas por metaverso o cara entra numa igreja virtual e o cara fez o teste ao vivo projetando no telão e tudo ele entrou na igreja era uma igreja no metaverso é todo o ambiente criado ele entrou sentou escolheu a cadeira e ficou lá daqui a pouco chegou uma pessoa tudo no metaverso sentou do lado dele olá tudo bem meu nome é tal tal o que você deseja ah quero oração por isso claro nós vamos orar e tal então assim existe realmente os dois lados e essa da igreja no metaverso também é muito importante existe lógico é bom a gente estar congregando mas existem situações em que a pessoa às vezes não pode ir então existe o lado do metaverso tudo tem os dois lados realmente tem gente usando a tecnologia a favor da palavra é verdade benção meu irmão obrigado então só pra gente fechar aqui queridos eu opa apareceu a irmãzinha ali atrás bom dia irmãos bom dia eu participei das primeiras aulas do Carlito virtual já me chamou muita atenção então hoje esse fechamento ah que maravilha e eu sempre tenho falado na minha casa a gente precisa vigiar não é 24 horas é 25 porque o celular está nos engolindo está nos engolindo é criança adolescente adulto é a geração está nos engolindo em tudo é criança desinformada adolescente desinformado porque aí eu falei com a minha filha nós estamos na geração de desinformados porque ele está confiado no celular é no virtual então é policiar 25 horas o celular é instrumento para o bem sim mas ele também é para o mal então vigia porque estamos engolidos pelo celular é verdade obrigado viu minha irmã então só para a gente fechar queridos todas as colaborações são relevantes e bem colocadas eu acho que agora diante de tudo isso que a gente ouviu não pode ser um ensinamento que seja mais um que isso realmente faça diferença na nossa vida a gente sabe que a tecnologia está aí e algo que não vai passar tão rápido eu acho que até a volta de Cristo a tecnologia tende a permanecer aí então a gente tem que tomar muito cuidado então eu vou compartilhar esse resumo da aula final colocando inclusive os meus comentários o resumo da aula dos irmãos vou divulgar nos grupos da igreja porque eu acho que é bacana a gente ter essa informação visual eu gostaria de contar com a colaboração dos irmãos quem não conseguir capturar o QR Code daqui tem aquele endereço lá em cima pode digitar também no browser do seu celular eu gostaria de contar com a colaboração de vocês para avaliar a classe até para saber o que a gente precisa melhorar como é que foi como é que foi a percepção de vocês eu vejo que foi extremamente relevante a gente tem conteúdos sendo avaliados para o próximo semestre mas é importante a gente ter a opinião de vocês para saber se a gente mantém a classe se a gente reformula alguma coisa se a gente dá continuidade trazendo outros temas conectados a esse então nos colabore por favor vocês estão conseguindo capturar o QR Code daí? se quiser captura do meu celular que também está perto mas eu vou só orar aí a gente encerra aí quem quiser pode vir aqui perto tá bom? então vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo pai querido Deus de amor obrigado Deus obrigado pela tua palavra obrigado pela vida dos meus irmãos professores que passaram por essa classe obrigado pela vida dos alunos que aqui estiveram perseverando conosco obrigado Deus por esse tempo que foi maravilhoso por esse tema Deus tão relevante e tão atual aos nossos dias pai um tema que tem dominado qualquer pessoa desse nosso convívio a tecnologia ela está acessível aí para todos nós e quando utilizada de forma errada ela é trágica pai oh Deus nos livre do mal nos ajuda Senhor a superar essas lutas diárias que a gente saiba usar a tecnologia para o bem para aquilo que edifica Deus e não para aquilo que nos afasta da sua presença Deus se a tecnologia estiver nos tirando da sua presença Deus que a gente saiba desligar o celular jogar fora quebrar se for necessário a tua palavra diz que se o nosso olho nos leva a pecar que a gente arranque se o celular nos leva a pecar Deus que a gente não tenha mas que a gente não saia da sua presença pai derrama Deus a tua graça sobre nós age a começar de mim também na vida dos meus irmãos nos leve em paz é minha oração em nome de Jesus amém queridos bom em paz bom domingo e até mais tarde bom domingo bom domingo